Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? Vamos dar início à nossa aulinha, a continuação sobre os sistemas de classificação? Então me aguarde, que depois da vinheta, a gente inicia! Eu sou a professora Gui e você está aqui na sua casa, no canal Bíblio Responde. É a tua primeira vez aqui conosco? Sinta-se abraçado, sinta-se abraçada. E se ao final desse nosso bate-papo, dessa nossa aulita, você gostar do que eu vi, eu te convido para você se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus colegas e as suas colegas, ok? Então nós iremos hoje estar finalizando o assunto sobre sistema de classificação. Então, como é a sua primeira vez aqui, eu peço para você dar uma paradinha, vai aqui ao lado na sugestão e acompanha todas as aulas da playlist Sistema de Classificação, para que você consiga entender toda essa nossa trajetória até chegarmos na nossa última classificação, que é justamente o tipo de classificação denominado decimal, ok? E você que já é nosso, que você já é nossa, então sinta-se mais uma vez abraçado e vamos embora que nós temos pressa. Não é isso, gente? Nós temos, como tradição, fazer sempre a nossa pequena revisão sobre o nosso conteúdo. Assim sendo, eu te pergunto, o que é mesmo classificação, hein? Lembras? Se lembras, beleza. Se não lembras, não tem problema. Vai lembrar agora. A classificação é o processo que tem como objetivo tornar uma obra única. E tu lembras o que é deixar uma obra única? É quando a gente fornece o seu número de chamada, ou seja, quando se fornece o seu CPF. Cada obra que vai ser arranjada no acervo da sua biblioteca, ela vai ter um endereço próprio. E esse endereço é estabelecido pelo número de chamada. E é por isso que nós precisamos da catalogação e da classificação. Porque juntos fazemos o processo técnico que vai proporcionar a construção do número de chamada, do CPF, da identificação daquela obra. E nós sabemos que não pode haver no acervo da biblioteca duas obras com o mesmo número de chamada. Assim como não existem duas pessoas com o mesmo CPF. Nós também vimos até aqui que o sistema de classificação que começou lá na antiguidade, não é? Então a primeira pessoa que começou a dar uma olhada para o universo e tentando estabelecer categorias foi Platão. Mas depois veio Aristóteles e ele que começou de forma mais intensa o processo da classificação como nós conhecemos hoje. Então por isso que muitas pessoas falam que Aristóteles foi o percussor do sistema de classificação, o pai da classificação, não é? E nós vimos com base em Letino que as classificações elas se dividem em quatro grandes grupos. Nós temos as classificações antigas, nós temos as classificações modernas, nós temos as expansivas e por fim as classificações decimais. Então vamos simbora para o nosso último tipo de classificação que são justamente as classificações consideradas decimais. Quais são as classificações decimais? Os sistemas de classificação decimal são justamente todo aquele sistema que visa organizar o seu conhecimento de forma agrupada a partir das suas semelhanças e das suas diferenças. E esse agrupamento obrigatoriamente é estabelecido em bloco de dez. Então são sempre estabelecido a partir de dez classes principais ou também chamado de esquemas. Ok? E essas dez classes principais ou esses dez esquemas, por sua vez, irão, cada um deles, se subdividir novamente em mais um bloco de dez assuntos, que nós chamamos de subdivisões. E cada subdivisão, por sua vez, vai se dividir em mais dez subseções, que cada subseção, por sua vez, também vai se dividir em dez outros grupos e assim sucessivamente. E qual é o objetivo, Guilhermina, de estender tanto, ramificar tanto esse tipo de sistema de classificação? Para que a gente consiga abranger o maior número possível de assuntos, ok? Então por isso que elas são chamadas de sistemas de classificação decimal, que a característica principal é justamente esse agrupamento das áreas do conhecimento sempre em blocos de dez, ok? E nós vamos descobrir que quanto maior for o número que a gente vai construir a partir da definição do cabeçalho de assunto, o mais específico é aquele teu assunto, ok? Então por isso que as classificações decimais, elas vieram para nos permitir esse processo de fazer com que os assuntos mais específicos possam estar presentes naquele nosso sistema, a partir do movimento de coordenação, de subordinação, de relação, de correlação, não é? E isso a gente vai trabalhar aos poucos ao longo das nossas aulas, ok? Em nível geral, o que nós podemos dizer sobre as classificações decimais? A primeira coisa que nós podemos dizer é que os assuntos principais ou os esquemas, eles vão se apresentar sempre no mesmo nível, ou seja, o conhecimento é estabelecido de forma horizontal. Cada nível, ele tem as suas subdivisões, mas nenhum nível é mais extenso ou mais importante do que o outro, ok? Para este fenômeno, nós chamamos de coordenação. Então, a primeira característica é a coordenação, onde os assuntos estão sempre no mesmo nível, o conhecimento é horizontal. A segunda classificação, em nível geral, nós iremos dizer que os assuntos ou as suas combinações, as suas relações e as suas associações, elas sempre estarão relacionadas umas com as outras. Então, uma classe sempre vai se relacionar com a outra. Uma subclasse, ela pode estar relacionada também com a outra classe, com a outra subclasse, por isso que ela se chama de enumerativa, ok? A segunda característica da classificação, que nós chamamos de decimal. A nossa próxima característica é justamente quando a gente fala que os assuntos, as classes principais ou os esquemas, quando eles foram pensados e quando eles foram estruturados, eles partiram de uma lógica, eles partiram de um processo sistemático, que nós chamamos de gênero e espécie. Ou seja, esse tipo de sistema, ele apresenta a característica chamada de hierarquia, ok? Então, para a gente entender um pouquinho, vamos trazer o nosso exemplo, que é justamente a da CDD, ok? A CDD, ela foi feita, nós iremos estudar na nossa próxima aula, por Dewey, não é? Então, Dewey pensou em fazer um sistema para tentar agrupar da melhor maneira possível o conhecimento da biblioteca que ele trabalhava. Uma vez que ele não concordava da forma como era estruturado, não é? Principalmente naquela questão da localização fixa de cada obra nos seus endereços fixos, não é? E uma coisa engessada. Então, ele começou a criar o seu sistema. E como foi que ele começou a pensar nas classes, nos esquemas? Em primeiro lugar, ele começou a partir do questionamento do homem. O homem, desde quando passou a ter consciência de si, ele começou a se questionar, não é? Então, a partir do momento que eu começo a questionar, a partir do momento que eu concordo que a filosofia é a mãe de todas as ciências, ele destinou a classe 100 para filosofia e também para psicologia, não é? Depois que ele começou a se questionar e viu que ele estava no mundo, mas como foi que ele chegou a esse mundo? Qual foi a sua origem? Aí chegou a pensar em ser superior. Então, por isso que a classe 200 foi destinada para os aspectos da religião. Depois que ele começou a entender que realmente ele era um ser, que podia ou não ser criado por um ser superior, mas ele não é um ser isolado na sociedade. Ele tem ao seu lado outros seres que vão estar em eterna harmonia e desarmonia entre si. Então, por isso que a classe 300 passou a ser das ciências sociais. E quando ele pensou que a harmonia ou a desarmonia, a relação entre as pessoas, elas só se dão pelo processo comunicacional, então a classe 400 passou a ser das línguas. E depois ele começou a pensar que tudo que está à nossa volta, elas têm um certo funcionamento. Então, nós temos a lei da natureza. E elas estão aqui comigo para ser utilizada por mim. E elas estão interferindo também na minha forma de ver e de agir no mundo. Por isso que a classe 500 passou a ser das ciências naturais. E a 600 passou a ser as ciências aplicadas. Por quê? Porque entram aí as tecnologias. Por exemplo, a agricultura. A agricultura, ela é uma ciência natural. É a natureza que faz com que aquele broto se cresça, se transforme numa árvore que vai me gerar frutos. Mas, eu, a partir da aplicabilidade de algumas técnicas, eu vou fazer com que o processo de agricultura ocorra de forma mais qualitativa. Por isso que vieram as ciências aplicadas. E depois, ele pensou que não é só de trabalho que vive o homem. O homem também merece um descanso, merece um lazer. Por isso que veio a classe 700, que são as artes. E, dentre essas artes, ele destacava a literatura como sendo uma das mais importantes. Tanto é que ele reservou a classe 800 especificamente para a literatura. E, por fim, na classe 900, ele estabeleceu a parte da história do mundo, a parte de onde nós estamos, que é a parte da geografia, e a história das pessoas que são a biografias. E, todos os assuntos que não se encaixavam nessas nove classes, ele criou a classe 000, que é justamente chamada de generalidade. Tudo que não se encaixa nas outras classes, passa a ser da generalidade. Como, por exemplo, a biblioteconomia, a museologia, a ciência da informação, o jornalismo. Então, esses assuntos, como não são contemplados nas outras classes, eles passaram a fazer parte da generalidade. Ok? Então, é por isso que nós temos esse processo hierárquico. Porque, na hora de construir os seus, as suas cadeias, as suas classes, os seus esquemas, eles começaram do maior para o menor, do todo até a parte. Ok? E a nossa próxima característica, o que será que vai ser? Ele está caminhando juntinho com o processo hierárquico. Nós fizemos esse processo, onde cada classe, elas apresentam o mesmo nível. Ninguém é mais importante do que o outro. Mas, nós falamos que a característica do sistema decimal é justamente por ele ser decimal. Ou seja, por ele se dividir sempre em 10 cadeias. E por isso que nós temos a característica chamada de subordinação. É justamente quando nós pegamos o conhecimento e passamos a representá-lo a partir sempre do maior para o menor. É por isso que lá no início, nós falamos quanto maior o número, mais específico é o assunto. Para a gente poder entender, vamos rapidinho para um exemplo, que vocês vão começar a entender o que é o processo da hierarquia e o processo da subordinação. Beleza? Então, vamos nessa. Nós temos, por um exemplo, uma obra que vai falar sobre a história do violão. Então, nós já vimos, desde as aulas anteriores e no nosso Tira a Dúvida, que o primeiro passo é tentar fazer o cabeçalho de assunto para depois recorrer ao código, ao sistema de classificação, para achar o número equivalente àquele assunto, daquele cabeçalho que eu estabeleci. E nós temos aqui uma obra que vai falar sobre a história do violão. Então, nós vamos ter aqui duas variáveis, história e violão. Aí eu pergunto para você, quem é o assunto principal e quem é o assunto auxiliar? Para eu fazer isso, você tem que voltar, lembra da língua portuguesa, quando a gente fazia análise sintática. Tinha aluno que odiava, eu amava fazer isso, não é? Então, nós tínhamos a análise sintática, onde nós tínhamos o sujeito, não é? E deste sujeito, nós tínhamos o núcleo do sujeito e depois nós tínhamos os nossos ADNs. Então, o núcleo do sujeito é aquele que não podia sair nunca da frase. O ADN podia. Então, se eu tivesse a menina é bonita, a menina é meu sujeito, quem é que não pode sair nunca? Quem é o núcleo? Menina. O meu A é um artigo, então é o meu ADN, não é? O adjunto é de nominal, não é? Aqui é o mesmo processo. Quem é o foco daquela obra? É história ou é violão? Então, você tem que partir deste princípio. Quem é o foco? O foco é justamente violão. E a história é o aspecto dessa obra. Então, eu vou estudar o violão a partir do seu aspecto histórico. Sacou? Então, como eu vou estudar o violão a partir do seu aspecto histórico, eu vou dizer que violão é o assunto principal e história é o assunto auxiliar. Assim sendo, eu vou atrás da numeração de violão nas minhas classes principais ou nos meus esquemas. E vou correr atrás do número de história nas tabelas auxiliares. Ok, meus amores? Tá? Então, vamos nessa que eu vou fazer esse bem devagar e depois os outros são bem rapidinho porque vai ser o mesmo processo. Então, eu tenho violão como sendo o assunto principalzão. Beleza. Eu vou pegar o exemplo da minha CDD. O próximo eu vou contemplar com a CDU. De acordo com a minha classificação da CDD, qual é o esquema que eu posso incluir o assunto violão? Vai ser nas obras gerais? Vai ser em filosofia? Em religião? Em ciências sociais? Ciências aplicadas? Ciências naturais? Artes? Literatura? História? Onde está o violão? Ele vai se encaixar onde? O correto é a gente primeiro ir até o índice. Mas eu quero partir do princípio contigo que eu não tenho índice ainda e eu quero entender onde é que vai entrar o assunto que aí você vai começar a ver o quanto é fácil esse processo. Ok? Tá? Então, se é violão, violão é alguma coisa para eu me distrair, para eu cantar. Então, eu posso dizer que violão está na classe 700, que é a classe de artes. mas eu não posso colocar o número 700, porque 700 está artes, não está violão. Está percebendo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a classe 700 e olhar o seu cadeamento. Eu vou ter que olhar o agrupamento, as subclasses que ele tem. Então, quando eu pegar a subclasse da classe 700, eu vou descobrir que ele se subdivide em 710, 720, até chegar em 790. E perceba que o 710 é voltado para urbanismo e paisagismo. Não tem nada a ver com violão. O 720 é arquitetura e assim vai embora. Quando eu chego no 780, eu vejo lá o termo música. Violão, sai som. Se sai som, é música. Então, eu já vou pegar agora, agora, meus amores, o 780 e vou olhar as suas subdivisões, porque ainda é música, não chegou em violão. Estão sacando? Eu vou até chegar no violão. Então, eu vou lá de novo e vou para o meu desmembramento da minha classe. Aí, eu vou ver 781 princípios gerais e formas musicais. Não é isso que eu quero. Aí, eu venho. Música vocal, é violão. Música para vozes individual. Instrumento e conjuntos de instrumento. Conjuntos com um som instrumento por parte. Instrumentos de percussão e outros instrumentos. Instrumentos de corda. Instrumentos de sopro e história da música. O violão, ele é classificado como que tipo de instrumento? É de sopro ou ele é de corda? Ele é de corda. Estão sacando? Então, cheguei no meu violão. Então, o violão para mim vai ser 787. Tá? E aí, nós temos que olhar agora. Então, o violão. Eu saí do 700 e cheguei no 787. Então, percebam que a gente foi entrando em cada subclasse até chegar no assunto que eu queria. Belezinha? Tá? Então, vamos nessa. Nós já vimos o nosso violão. E a história não é assunto. Ah, então eu vou para 900. Não. Lembra? O tema geral é o violão que vai ser abordado a partir do aspecto histórico. Por isso que história, ele passa a ser o assunto auxiliar. Portanto, ele vai estar dentro das tabelas auxiliares. E nós vamos ver que a nossa CDD ela tem algumas tabelas auxiliares. E a tabela 1 é a tabela onde aparece justamente a forma. E nós vamos ver que aspecto histórico é representado pelo número 09. Agora que eu já peguei o que é violão e o que é história? Então, a gente vai agora montar o nosso número de classificação. A gente vai montar a notação como nós chamamos. Então, nós temos o aspecto histórico que é 09. Nós temos o violão que é 787. Assim, sendo a minha notação ou número de classificação da obra cujo cabeçalho de assunto é a história do violão passa a ser 787.09. Olha como ele é diferente da classe principal que era só 700. Ok, meus amores? Então, percebam que o número vai crescendo. E quanto mais, 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 mais nós temos de combinação mais específico vai ser o teu assunto. Ok? Tá? Vamos para outra característica dos sistemas de classificação decimal. Eles têm a característica chamada de síntese. O que que é a síntese? É quando nós iremos agrupar duas ou mais notações para gerar um terceiro número que a gente chama de número específico. Então, eu já peguei lá a história do violão que era aquele 787.09 e vou unir com outro número com uma outra notação. Faço o processo de união. Ok? E aí quando a gente faz essa união a gente gera um outro número que é um assunto mais específico. Para a gente poder entender esse exemplo que eu trouxe e não puxar sardinha só para CDD eu trouxe agora um exemplo da CDU. Nós temos uma obra que vai falar sobre a mineração e a metalurgia no Brasil. Do mesmo jeito que nós temos que fazer separar as variáveis verificar quem é o assunto principal quem é o assunto auxiliar e o auxiliar é auxiliar de que? De forma de tempo de lugar depois eu vou descobrir que tipo de auxiliar é ok? Então quem é o assunto principal mineração metalurgia ou Brasil Brasil automaticamente eu já vi que é lugar não é? Se é lugar ele está nesse contexto como assunto auxiliar mas a mineração e a metalurgia pelo a conjunção coordenada aditiva e já me diz que os dois estão no mesmo patamar eu estou somando os assuntos não é? Então significa o que meus amores que metalurgia e mineração são assunto principal e o meu Brasil é o meu assunto auxiliar de lugar ok? que é o meu geográfico assim sendo levou atrás na classe principal ou no esquema procurar o número de mineração e procurar o número de metalurgia depois eu vou a tabela auxiliar na parte geográfica que é de lugar e vou ver qual é o número equivalente a Brasil ok? é esse processo que nós vamos fazer fui até a minha cdd a minha cdu desculpa e lá eu vi que a metalurgia é 669 eu fui lá na cdu e vi que a mineração é 622 eu fui na tabela auxiliar da cdu lá da geográfica de lugar e vi que o Brasil é 81 tu já começas aqui perceber uma diferença em relação a cdd com a cdu que já não é a mais apenas ponto a cdu ela apresenta símbolos enquanto que a cdd não percebam que o Brasil eu fui obrigada a colocar entre parênteses e depois a gente vai explicar isso com calma ok? agora a gente vai unir o nosso número a gente vai fazer o nosso processo de notação como nós tínhamos mineração e metalurgia eu já sei que estão no mesmo grau de igualdade não é? então vai ficar 66622 mais por conta do i 669 abre parênteses 81 e fecha o parênteses então a notação para mineração e metalurgia do Brasil passa a ser 622 mais 669 81 é assim que a gente lê o número ok meus amores? tá? e nós também temos que ver que segundo Souza toda classificação decimal ela é constituída por um pacote de quatro elementos típicos o primeiro elemento se chama esquema ou tabela principal ou classe principal ok? é onde constam todos os nossos conhecimentos as divisões dos conhecimentos ok? e eles se encontram no mesmo nível hierárquico segundo elemento característico são as tabelas auxiliares elas sempre vão estar para complementar o assunto no sentido de gerar cada vez mais uma notação específica ok? então por isso que ela se chama auxiliar todas as classificações decimais apresentam índice que o índice é justamente o elemento fundamental para o processo de classificação é o primeiro passo que nós vamos ter porque como ninguém é máquina eu jamais ia entender que mineração estaria lá em tecnologia nas ciências aplicadas não é? eu jamais ia pensar que estava na classe 6 como é que eu vou conseguir chegar até isso? indo primeiramente pelo índice eu vou até o índice eu vejo lá na letra M mineração e vou ver quais são os números que ele me indica que ele vai me remeter para eu consultar a tabela principal para confrontar o número para saber se realmente é aquele número que realmente representa o conteúdo da minha obra o grande erro é que as pessoas pegam o índice já olham aquela numeração e já classificam como sendo aquela numeração e aí às vezes ela entra em contradição porque ele não é realmente o que está representando o cabeçalho de assunto principalmente quando ele coloca duas três dois três números diferentes que é justamente aspectos diferentes sobre mineração e aí um até pode estar na classe seis outro vai estar na classe oito outro vai estar na classe quatro porque o assunto mineração ele pode também perpassar por todas as outras classes então por isso que eu não posso olhar o índice e dizer que aquele assunto é o específico não ele vai te direcionar ele vai ajudar o teu trabalho enquanto classificador ok meus amores tá e o último elemento característico das classificações decimais é justamente o manual que o ideal seria antes da gente começar a fazer uso da cdd ou da cdu era justamente a gente ler o manual porque é ele que vai me dizer quais são as instruções é isso que foi a grande sacada das classificações decimais lembram que quando a gente trabalhou as classificações expansivas quando a gente estava trabalhando justamente a de cáter as pessoas começaram a reclamar por quê? porque eles não sabiam como fazer o uso a da biblioteca do congresso apesar de ter inúmeras tabelas também não tinha uma parte explicativa então isso me dificultava eu não sabia como fazer esse processo quando chegou a vez do sistema de classificação decimal aí eles apresentaram esse quarto elemento que é justamente o manual para te ensinar o que é classificar e como classificar a partir da cdd como classificar a partir da cdu ok meus amores então por isso que os sistemas de classificação decimal eles trouxeram essa novidade e também eles trouxeram uma outra novidade o processo de arranjo das obras na biblioteca no acervo da biblioteca eles passaram a trazer o arranjo a partir da localização relativa porque o nome é relativo porque até então a forma que você arranjava aquelas obras elas eram fixas se chegasse uma obra nova no teu acervo você tinha que dar o teu jeito de colocar em outro lugar porque a minha já estava fixo aqui e se ele já tinha preenchido a minha prateleira eu tinha que correr atrás de outra para colocar a obra e com a localização relativa não a gente vai agrupando onde é cada assunto por isso que nós temos que sempre pensar no que Ranganata falava que a biblioteca é o organismo em crescimento portanto a gente tem que deixar uma folga entre as nossas prateleiras já na perspectiva de inclusão de novas obras entre uma obra e a outra que já está lá já estão arranjadas na minha prateleira e eu vou lá o meu terceiro livro vai ter que ser bem aqui no meio então afasto esse aqui e coloco o livro novo que chegou no meu acervo isso é a localização relativa isso foi também um grande estalo que o sistema de classificação decimal trouxe para o processo de classificação pois até então todos os sistemas tinham como foco a localização fixa ok tá e para que a gente possa realmente estudar de forma calma o sistema de classificação decimal nós iremos a partir da nossa próxima aula estudar bem calmamente o sistema decimal de dewey não é a nossa cdd e depois o nosso sistema decimal universal o código decimal universal que é a nossa cdu beleza ok tá e com isso meus amores a nossa aulita vai chegando ao fim se caso você gostou eu te convido para dar um like assim como eu também te convido a você se inscrever no nosso canal ativar o sininho também nos seguir nas redes sociais para fazer com que a nossa comunidade bíblia responde comece a crescer cada vez mais e chegue as pessoas que realmente necessitam desse assunto que é tão escasso aqui na internet ok eu espero que todos fiquem bem todos fiquem com Deus e até a nossa próxima aula tchau tchau